Música Quando eu paro, 179, eu me mudei para essa casa quando eu tinha 8 anos. Ia completar 9 no ano que eu me mudei para lá. Música Lá é uma casa grande, porque a família era grande, vários quartos, um corredor no meio, assim. Eu tenho lembranças boas desse corredor. Música Desde os 8 anos que eu vivi lá, até no ano que eu ia fazer 18, quando me mudei para Salvador, então... Mas todo verão, eu voltava para lá e continuava, no fundo, morando lá, né? Então, é a minha casa de formação pessoal mesmo. Música Tem uma história da gente, né? O quintal, as coisas, as festas. Sempre eu acho que tudo melhor em Santo Amaro. Eu acho que nada é igual as coisas daqui. Música Farinha só de Santo Amaro, carne de fumeiro só de Santo Amaro. Música E de lá dava para eu ver Santo Amaro, assim, em grande parte da cidade, do fundo do meu quintal. Era uma coisa muito boa, porque tem um pátio, tem uma varanda, onde tinha uma mesa de almoço, jantar. Todo mundo sentado em volta, cada um tinha um lugar certo. Meu pai e minha mãe na cabeceira. Música Minha mãe era muito alegre e muito calma. Meu pai era firme, muito ligado com minha mãe, eles não brigavam. Música Era tudo muito bom, tudo muito alegre. Eu tenho a impressão que toda a minha infância foi de festa. Música Música